Em 356 a.C., na cidade de Pela, capital da Macedônia, nascia um dos maiores conquistadores do mundo, Alexandre III, príncipe, filho de Felipe II e Olímpia. Alexandre, desde cedo, aprendeu a arte da guerra com o pai. Aluno dos melhores mestres da época, com 13 anos, teve como professor o filósofo grego Aristóteles. Estudou retórica, política, ciências físicas e naturais, medicina, filosofia e geografia. O jovem imperador foi um dos maiores conquistadores que o mundo já viu, destacando-se pelo brilhantismo tático e pela rapidez com que atravessava grandes territórios. Destacou-se também por sua inteligência e pela facilidade com a doma de cavalos, de tal forma que em poucas horas dominou o bucéfalo, que viria a ser a sua inseparável montaria. Ainda que valente e generoso, soube ser cruel quando a situação política assim exigia. No verão do ano 336 a.C., seu pai, Felipe II, foi assassinado e Alexandre subiu ao trono da Macedônia com 20 anos de idade, tornando o rei dos macedônios, assumindo dois altos postos, o chefe da Liga de Corinto, que era a união de várias comunidades gregas e de comandante do mais bem e preparado exército da época. Por suas conquistas, ficou conhecido como Alexandre o Grande ou Alexandre Magno. A expansão da Macedônia era seu principal objetivo, não hesitou em liquidar todos os que tramavam contra a sua coroa. Algumas cidades gregas tinham se rebelado e tentavam desfazer a Liga de Corinto. Tebas era o centro da revolta, chegando mesmo a proclamar a independência da Grécia. A guerra foi declarada e Tebas foi arrasada. Só foi poupada a casa do dramaturgo Píndaro, como prova do respeito de Alexandre pelas artes. Depois de pacificada a Grécia, Alexandre III iniciou a conquista do Império Persa, que era um entrave nas rotas da seda, das especiarias e de todo o comércio grego com o exterior. Ele mobilizou um total aproximado de 50 mil soldados e foi para a direção da Ásia Menor, atual Turquia. Nessa região foi iniciada a primeira fase da campanha e registrada uma importante vitória dos macedônios na Batalha de Granico em 334 a.C. Essa vitória garantiu a Alexandre o controle sobre as cidades gregas da Jônia, outro termo para a Ásia Menor, que estavam sob o domínio dos persas. Conforme afirma o historiador Claudio Monset, o rei macedônio transformou as cidades gregas da região em polis democráticas e encerrou a cobrança do tributo que elas pagavam aos persas. Em seguida, Alexandre conseguiu dominar a região onde ficavam as cidades fenícias, conhecida como Levante. A conquista desse território foi possível a partir da vitória na Batalha de Isso, em 333 a.C., que expulsou as tropas persas desse local. Os relatos contam que nessa batalha, Dário III iniciou uma fuga desesperada, deixando inclusive sua família para trás. Com a vitória em Isso, todas as cidades da região entregaram-se ao domínio macedônio, exceto a cidade de Tiro, que impôs certa resistência. Alexandre somente conseguiu derrotar essa cidade depois de um cerco de oito meses. Ao conquistá-la, o rei macedônio ordenou que milhares de cidadãos locais fossem vendidos como escravos. Com a conquista de toda essa região correspondente ao Líbano, parte da Síria, Israel e Palestina, Alexandre partiu para o Egito, onde permaneceu durante um ano. O grande destaque dessa estadia foi a fundação da cidade de Alexandria, em 331 a.C., que cumpria uma função militar importante e transformou-se em uma das cidades mais importantes da região. Após essa estadia no Egito, Alexandre retomou seu objetivo principal e partiu novamente para derrotar Dário III e conquistar o Império Persa. A luta decisiva contra as tropas persas aconteceu durante a Batalha de Galgamela, em 331 a.C. Essa vitória marcou o fim do reinado de Dário III sobre o Império Persa. Com essa vitória, Alexandre consolidou seu poder sobre importantes cidades da região, como Babilônia, Suzã e Persépolis, e teve acesso a uma grande quantidade de ouro dos cofres reais persas. Dário III fugiu, mas foi assassinado por um sátrapa traidor, chamado Besso. Em seguida, Alexandre derrotou Besso e outro traidor, Epstaménes. Com isso, ele consolidou seu poder sobre as regiões do Império Persa. Ao garantir o controle sobre as regiões rebeldes do Império Persa, Alexandre organizou a campanha de conquista da Índia. Nessa campanha, o imperador Macedônio enfrentou forte resistência. As dificuldades dessa campanha indiana fizeram Alexandre recuar e retornar para a Babilônia. Durante sua permanência nessa cidade, Alexandre adoeceu após um banquete, e faleceu 11 dias depois, em decorrência de uma forte febre. Os historiadores não sabem ao certo o motivo de sua morte, mas três causas são levantadas. Envenenamento, malária e febre tifoide. A morte de Alexandre interrompeu os planos de invasão da Península Arábica, e então o Império Macedônio foi dividido entre os seus principais generais. O grande legado desse império foi a difusão da cultura grega para o Oriente.